Não se abordeça, não se incomode, quem é casado não pode. Não se abordeça, não se incomode, quem é casado não pode. Não pode porque a mulher não deixa, não pode porque a patroa se queixa, não pode porque a vizinha fala mal, mas hoje pode, é carnaval. Não se abordeça, não se incomode, quem é casado não pode. Não se abordeça, não se incomode, quem é casado não pode. Não pode porque a mulher não deixa, não pode porque a patroa se queixa, não pode porque a vizinha fala mal, mas hoje pode, é carnaval. Não pode porque a mulher não deixa, não pode porque a patroa se queixa, não pode porque a vizinha fala mal, mas hoje pode, é carnaval. Não se abordeça, não se incomode, quem é casado não pode. Não se abordeça, não se incomode, quem é casado não pode. Não se abordeça, não se abordeça, não se abordeça, não se abordeça, não se abordeça. Obrigado.